Cara, não. Cara, não. Cara, não. Olá, você pode ter visto aí na introdução que eu fiz uma brincadeira com várias posições, tocando até com o violão nas costas, tá? Isso é uma brincadeira para alertar você sobre um erro muito básico que você pode estar tendo na hora de tocar violão e você acha que são os seus dedos que são o culpado disso. Mas, na verdade, a maioria dos problemas que você não consegue tocar violão, apertar bem as notas, fazer um acorde ou até fazer um dedilhado mais complicado, esse problema pode atingir desde iniciantes até os avançados, é o posicionamento. Então, eu fiz um vídeo aqui com uma brincadeira no início para alertar você que um erro muito básico que quase todo mundo tem para tocar violão é sobre a posição. E nesse vídeo eu vou falar sobre três princípios básicos que vão ajudar você a escolher a melhor posição para você no violão. E depois eu vou fazer outros dois vídeos falando sobre o posicionamento da postura clássica e o posicionamento da postura popular. Dar pontos objetivos para você treinar da melhor maneira possível a postura para ajudar os seus dedos a tocarem. Então, vamos lá. Muita gente fala muita besteira, muita porcaria sobre posicionamento. Então, eu quero deixar claro aqui o seguinte. Isso daqui não é regra. O posicionamento foi desenvolvido por vários anos e séculos pelos primeiros violonistas que surgiram. Existe uma escola clássica de violão. E indiscutivelmente, para iniciante, para arrumar quase todos os problemas, a postura clássica é a melhor que você pode fazer para ajudar as suas mãos. Por quê? Isso está baseado em três princípios, mas nos dois primeiros. Então, vamos lá. Primeiro princípio. O primeiro princípio é o quê? Você, quando vai tocar algum instrumento, você tem que ajustar a sua postura para que ela não prejudique o seu corpo. O jeito que você está tocando não pode prejudicar fisicamente o seu corpo. Então, uma boa postura vai deixar você tocar por muito mais tempo durante um dia. Vai evitar que você futuramente ganhe uma lesão ou até mesmo no mesmo dia você pode lesionar o seu corpo. E também você pode ter uma produtividade, se cansar menos tocando violão. Muita gente para de estudar porque fica cansado. Fica cansado porque está com uma postura de qualquer jeito, uma porcaria. Então, vamos lá. O primeiro princípio é ajudar fisicamente o seu corpo a ficar saudável. Segundo princípio é o quê? O músculo maior ajuda o músculo menor. Haroldo, eu não entendi nada que você falou. Então, vamos lá. Isso daqui é uma ideia que você pode começar a colocar na sua cabeça. Na hora que você está errando alguma coisa de técnica, você coloca na sua cabeça assim. Eu vou fazer um mapeamento qual é o meu músculo maior que pode ajudar os meus dedos. Isso daqui é bem lógico. O bíceps, olha lá. O bíceps é maior, é um músculo maior do que essa partezinha aqui do dedo. Então, quem que ajuda essa parte do dedo a movimentar? O maior. É a mesma coisa lá quando tinha confusão na escola, o pessoal que tem vários irmãos. O irmão mais novo está sofrendo um bullying lá no colégio. Ele vai pedir ajuda para quem? Para o irmão mais velho. Por quê? Ele é mais forte. Então, é o seguinte. Use essa mesma lógica para tocar violão, para aprender a tocar violão ou para melhorar no violão. Trabalhe o seu corpo, que tem os músculos mais fortes, para ajudar os músculos mais fracos, que são esses do dedo. Então, nada mais lógico que esse segundo princípio. E esses dois princípios estão muito bem colocados na postura clássica. Estão muito bem trabalhados na postura clássica. E o terceiro princípio é o princípio que vem um pouco do estilo. Então, o estilo vai ditar um pouco a maneira como você vai tocar. Em alguns casos, o estilo não dá para tocar violão se você não estiver com a mesma postura do compositor que fez aquela música. Então, vou dar um exemplo. Algumas músicas em fingerstyle, do estilo americano, de se tocar, o pessoal utiliza o polegar aqui em cima. Então, na postura clássica, não vai dar para ficar muito horrível, porque você dobra muito a mão aqui. Então, você vai ter que usar a postura popular. Daí, então, agora com esses três princípios, você pode tomar a melhor decisão de segurar o violão. Se você fosse meu aluno, e principalmente iniciante, eu não deixo meu aluno começar mais com a postura popular, porque isso já me deu muita dor de cabeça na hora de ensinar. E hoje, nenhum dos meus alunos tem problema com posição, porque eu já começo com a postura clássica e eu tenho todo um treinamento, que eu vou passar no próximo vídeo. Os pontos de indicação para você conquistar a postura clássica e a popular. Então, se você gostou desses três princípios, comece a aplicar a partir de agora. Vou lançar mais dois próximos vídeos, um falando sobre postura clássica e ensinando para você como é que faz a postura clássica, e o outro como é que faz a postura popular da melhor maneira possível. Vou ser bem objetivo, falar, ah, encosta o violão aqui, tá? Então é isso, se gostou dessas dicas aí, dessa brincadeira do começo do vídeo, dá um like, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Porque eu vejo nas estatísticas do meu YouTube que a maioria das pessoas que veem o meu canal não são inscritos. Então, ativa aí, se você quer receber mais vídeos, ser notificado dos vídeos, tem que ativar aquele sininho aí do YouTube, tá ok? Daí ele vai te mandar um e-mail, possivelmente. Comente, fale qual postura que você acha melhor, e se você está errando em pontos básicos aqui, se você acha que está errando em pontos básicos, dá uma comentada, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!